Olá a todos, sejam bem-vindos a esse Let's Play, que eu peguei esse jogo, eu sempre achei ele muito interessante, não é o melhor Bullet Hell de todos, não na minha opinião, mas não é o melhor Bullet Hell de todos, não é o melhor Bullet Hell da Cave, só que ele é um dos mais famosos e ele chega a ser divertido, para para ver assim, caramba esse jogo é divertido, vamos lá, deixa eu ver como está a tela, ah sim, a tela do jogo vai ficar meio pequena mesmo no vídeo, não que ela vai ficar meio pequena, mas vai ficar meio, como posso dizer, vai ficar sobrando muita parte da tela, é porque esse jogo ele é assim mesmo, ele é feito para máquinas de arcade, ele é assim mesmo, Bom, vamos lá, eu dei uma pequena configurada nele, na verdade não muito, eu ainda tenho que dar uma olhada aqui, vamos lá, é, se eu apertar aqui fica mais fino ainda, beleza, vamos ver, BGM é o melhor original mesmo, vamos deixar um Apple, ah, dá para colocar um wallpaper, beleza, Ah, vai ser esse aqui, salvar, sim, beleza, caramba, cadê a dificuldade do jogo, onde é que eu coloco, ah, game option, está certo, Espera, se eu estou entendendo isso direito, você tem como escolher um, três jeitos de você ganhar vidas, um, a cada, Quando você pega 10 mil, 10 mil não, quando você pega ali, deixa eu ver, 100 mil, 10 milhões de pontos e depois a cada 30 mil, 30 milhões, tem como você escolher de pegar a cada, A cada 30 milhões não, e triplicando o valor, tem como você escolher começar num valor mais alto, 50 milhões, só que só duplicando, e tem como você escolher um valor bem baixo para começar, só que ir quadruplicando, eu acho que é isso, eu não sei, Vou deixar no normal mesmo, no default, ah, opa, deixar no default mesmo, vibração não tem, eu estou jogando no teclado, deixar isso aqui, vamos ver, esse jogo é muito ridículo para colocar no very hard, Mas, é, vamos colocar no very hard, só para eu zoar um pouquinho, só para, eu tenho certeza que eu não vou passar nem da primeira fase, mas, vamos lá, o que é que custa, né, ah, vamos lá, É um joguinho divertido, é um bullet hell até que divertido, em algumas vezes fica até exagerado, ai caramba, eu me ferrei aqui no canto, vou ter que usar uma bomba, Sim, essa é a dificuldade, very hard do jogo, seria tipo um lunatic, só que um pouco mais exagerado, Assim, simplesmente não tem como comparar uma dificuldade de Toho com o very hard desse jogo, até super plays falham, os caras que treinam a vida inteira jogando esse jogo aqui, às vezes conseguem falhar, Ah, tem como escolher dois tipos de bomba nesse jogo, né, se eu estiver focado, ah, tá, se eu estiver focado, no caso esse laser aqui é quando eu estou focado, Ah, sai uma bomba diferente de quando eu só estou atirando, se eu só estiver atirando e usar uma bomba, como é que eu sobrevivi a isso? Ok, esse joguinho, cara, se eu estiver usando foco, sai esse laser na bomba, esse laser gigante, e se eu usar a bomba assim, sem estar com foco, Aí, vai uma bomba que limpa a tela, ah, caramba, o que eu estou fazendo aqui em cima? Parece que cada vez que eu morro eu ganho mais bombas, é, parece que é isso mesmo, caramba, tá, eu vou ativar o Hyper aqui, o Hyper é um modo divertido, Você ativa ele, você fica com um dano ridículo, e para quem gosta de fazer ponto no jogo, olha ali o hits que está aumentando, a velocidade que aumenta a quantidade de hits, Ai, não sei como é que eu vivi isso, caramba, ah, nem vou continuar isso não, quer ver, estou aqui no kit e vou voltar para a dificuldade normal mesmo, porque, meio, é assim, fica uma dificuldade ridícula demais, né, vamos lá, game option, Opa, vou no normal mesmo, porque, não dá, vamos lá, game start, não é exatamente esse que eu estava querendo, eu acho que é o laser que eu estava procurando, É isso mesmo, acho que é o modo laser que eu estava procurando, eu gosto demais, pelo menos, Pena que o focus é mais rápido, aí dá para des, é, um pouco mais complicado de desviar, mas tudo bem, tudo bem, o laser é mais forte, Olha isso, Esse jogo, a pontuação dele é baseada em combos, Você tem que destruir alguma coisa na tela, aí aumenta seus hits ali em cima, Se você usar no laser, se você estiver usando tiro focado, quer dizer, Demora mais para baixar aquela, aquela barra que conta o tempo que você pode ficar sem matar alguém, Enquanto você, só que isso é só enquanto você estiver acertando alguém, não pode ser também, Ah, do nada eu vou deixar você ficar mais tempo aqui, sem acertar ninguém, Não, você tem que estar acertando alguém, E ainda assim tem como acabar, não demora muito e acaba, Se for o tiro normal, só aumenta mesmo a barra ali, Mas, quando você destrói alguém, Ou seja, se você, Oh really? Eu vou dar reset nesse jogo, Se você usar o tiro normal, ele vai resetar o tiro, Só que a barra vai descer mais rápido, Se você tiver vários inimigos pequenos lá, que você destrói bem rápido com o tiro normal, Vai lá, siga em frente, amigo, Bom, vamos começar isso de novo, né? Ok, Ah, quando você está com o tiro focado, Não é só o tiro que causa dano, Você encostar em um inimigo também causa dano, Nele, Pelo menos não encostar, vai, Mas chegar perto, assim, Encostar do lado, Vocês podem ver que está saindo um fogo da minha nave, E isso aumenta a minha barra de Hyper muito mais rápido, Você tem que ir para queimar roupa, Mas carrega a barra de Hyper mais rápido, Enfim, vamos lá, Eu não lembro como funciona o negócio de você subir em cima de uma nave, Eu não lembro se isso também te mata, Provavelmente mata, vai, Então eu nem vou experimentar isso, Talvez as que estão no chão não, Mas as voando matam, Ok, 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 Esse jogo eu já vi uma criança de, Sei lá, Uns 6 anos jogando, E jogando isso muito melhor do que eu, Eu fiquei com uma cara assim de, What? Mas o que? Como é que essa criança joga tão bem? E dá uma pra ver, A criança jogando mesmo, O cara simplesmente filmou a criança brincando lá, De boa, Não dá uma pra ver, Assim, Filmou com uma câmera, A tela do, A tela da televisão lá, Toda estranha, Sei lá, É difícil explicar, Eu vou procurar o vídeo, Depois eu mando, Eu coloco na descrição, Aí se, Se eu achar, Bom, Vamos ver agora, Como é que eu vou nesse boss, Esse boss, Ele continua sendo ridículo, Só que agora não está tanto, Nessa dificuldade, Ai meu Deus, Eu me matei, Não, Eu acho que Graze, Também aumenta a barra de Hyper, Mas eu não estou, Aê, Putz, Que que foi isso? Ok, Essas estrelas, E eu estou com o Hyper, O Hyper, Ele também é bom, Porque ele funciona como uma bomba, Ele não te deixa invencível, Pelo tempo dele todo, Mas você fica um bom tempo invencível, É, Como se você tivesse realmente usado uma bomba, E você não gasta elas, Você apenas gasta a sua barra de Hyper, Tem como você carregar a sua barra de Hyper, Mais do que um, Assim, Mais do que carregada, Tem como você carregar, Além do, Ah, Eu usei sem querer, Beleza, Tem como você carregar, Além do, Total, Vamos dizer assim, É, E quando você faz isso, Você repara, O Hyper, Ele também tem aquele mesmo sistema, De você destruir um inimigo, Só que ele aumenta, Ah, O multiplicador de pontos, Não a cada, Inimigo destruído, Ele aumenta o multiplicador de pontos, A cada hit, Realmente a cada hit, Então, Se você está atacando um inimigo assim, Ele vai aumentar lá, Um boss, E dá um pouco de hit, Ele já, Aumenta o multiplicador lá para mil, Coisas assim, E quanto mais, Olha, Eu já tenho o Hyper de novo, Eu nem sabia, Quanto mais você carregar o seu Hyper, Mais rápido isso acontece, Repara, Demora um pouco ali ainda, Ah, Beleza, Eu morri de novo, Bom que dá para usar continues, Nesse jogo infinito, Então, É, Eu só não vou jogar contra o ribaixo, Mas tudo bem, Se você pegar mais do que um, Acho que vai até seis, Ou cinco, Isso fica muito mais rápido, E quem manja desse jogo, Consegue fazer uns negócios muito loucos, Com esse Hyper, Ok, Vamos lá, Ai, Caramba, É, Eu tive que, Parar de atirar um pouco ali, Porque senão, Eu ia morrer, É, Beleza, Parece que quando você usa bomba também, Ah, O multiplicador, Reseta, Caramba, E acredite, O jeito de você conseguir ponta nesse jogo, Não é coletando esses itens, Esses itens são, Você coleta mais com, Ah, Um pouquinho a mais, Vai, Só que, Nada, Eles não dão tantos pontos assim, Olha, Uma bomba, Beleza, E eu estou sem vidas agora, Realmente, O jeito de você conseguir ponto, É só com o Hyper, Esses itens que caem dos inimigos, Nem valem muita coisa, Não, Ok, Isso está meio estranho, Opa, Quase morri ali, É meio estranho, Meio confuso, Só que, Dá para aguentar, Vai, Ah, Não, Mas eu não vi, Beleza, Mas tem um continue, Vamos usar outra nave agora, Essa nave é, Uh, Ah, Essa, Nossa, Que o tiro normal disso aqui é muito bom, Cada vez que eu morrer, Eu vou ter, Pô, Cada vez que eu morrer, Não, Cada vez que eu, Dar game over, Eu vou, Trocar de nave, E acredite, Vai chegar uma hora, Que eu vou dar muitos game over nisso, Ah, Beleza, E, Passei de uma fase morrendo dez vezes, Exato, Bora lá, Essa fase ainda é mais complicada ainda do que aquelas, Vamos lá, Acho que na fase é melhor usar isso aqui mesmo, Muito bom, Ficar com o tiro carregado, Ou é, Às vezes é, Às vezes é, Esse é um jogo, Que você tem que se movimentar, Horizontalmente, Muito, Muito, Ah, Não consegui, Você tem que se movimentar horizontalmente muito nesse jogo, Repare, Que até o, Como posso dizer, Até a tela se mexe, Mais do que, Ela não fica fixa, Ah, Beleza, Já dei outro game over, Ah, Vamos aqui, Olha que da hora, Olha que da hora, Deixa eu destruir esse braço, Que isso vai me ajudar muito, Ai caramba, O que aconteceu ali, Ok, Ah, Não me pergunte, Ok, Tem uma bomba ali em cima, Eu preciso pegar ela, Bombe, Bombe, Ok, Isso está interessante, Beleza, Ok, Vamos usar uma bomba, Para pegar as coisas, Eu nem me importo muito com correr, Sabe, Porque, Continua os infinitos, Divirta-se, Deixa a morte te pegar, Ah, Entendi, Dependendo da sua nave, O tanto de bombas que você tem, É diferente, Peraí, Deixa eu usar uma bomba agora, Cancela o Hyper? Cancela, Olha, Que bonito, Ai caramba, É divertido demais, Isso, Vamos lá, Vamos usar, Esse, Aaaaaah, Ok, Esses slowdowns que estão dando, É do jogo mesmo, Quando, Ah, Nossa, Pensei que aquele tiro ia me pegar, Quando, Você repara que está dando esse slowdown, Bem alto, É uma mecânica do jogo, Que se você conseguir manter, Muito tiro na tela, O jogo, Ele dá esse slowdown, Exatamente, Para te ajudar, Jogos tipo, A Cave Sim, Faz isso, Acho que no Moshi Himesama, Eles fazem, Que, É uma das mecânicas, Mais conhecidas, O Moshi Himesama, Também, Ai, Cadamba, Ok, Não consegui, Ah, Beleza, Tá, Eu não posso ficar em cima, Dos inimigos, Isso já foi um teste, Beleza, Tá, Vamos voltar a usar, Numa nave normal, Ah, Vamos ver isso aqui, Vai, Acho que essa aqui eu não usei, Ou eu usei, Acho que eu acabei de usar ela, E eu já comecei sem bomba, Que lindo, Caramba, Esse negócio é muito ridículo, Cara, Tá boa, Olha isso, Tá, 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 Vamos lá, Estágio 3, Acho que são até 5, Não sei, Estágio 3 completo, É, Bora lá, Caramba, Olha essa metalhadora, Cara, Na boa mesmo, O que, Acho que eu já entendi, A primeira nave, Quer dizer, A primeira seleção de tiro, É pra você pegar, O seu tiro, Esse aqui, Forte, A segunda seleção, É o seu laser, No caso, Carregado, Forte, E a terceira opção, São os dois, Só que você tem menos bomba, Isso explica muita coisa, Exato, Se repara, Eu peguei esse terceiro agora, E eu comecei sem bomba, Nenh, E eu comecei sem bomba nenhuma, É isso mesmo, E agora, O que que eu faço? E agora? E agora? O que que eu faço? Começa a rodar na tela, Dá certo, Ai caramba, Não, 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 Exato, Começa a rodar na tela, Parece que isso dá certo, Nesse jogo, Ai caramba, Como assim? Que que eu to desviando? Ai caramba, Que jogo divertido, Caramba, Que jogo divertido, Na boa, Caramba, Ai, Vamos lá, Usa até a bomba, Que eu agora, Não sei mais o que fazer, Para desviar, Ai, Eu peguei o hype, Hora de usar, Beleza, Isso aqui, Você tem que destruir, Isso rápido, Tá, Só para avisar, Se não, Você morre, Coisas que acontecem, A cave, A desenvolvedora desse jogo, É famosa por, Spam de balas, Sabe, Spam de tiros, Essa dificuldade normal, E olha o tanto de tiros que tem, Se isso não explica para você, O que eu quis dizer, Eu sinto muito, Olha a quantidade de tiros, No modo normal, Ela é famosa, Exatamente por isso, E os jogos, Blood Hell, Mais conhecidos assim, De pessoas que chegam, Ah, Que que é isso, São da, Da cave mesmo, O, Dodonpachi, Moshi Himesama, São mestres nisso, Ah, Caramba, Eu vou morrer, É isso aqui, Que eu estava falando, Não é daquele outro não, Eu tinha que quebrar, É esse aqui, Ah não, Pomba, Ok, As vezes, Esse jogo, Apela muito, Para tiros, Que você tem que ver, Lá de cima, Ok, Vamos tentar, Fazer alguma coisa, Decente aqui, E morrer, Miseravelmente, Parece que esses tiros, Seguem, Então é mais fácil, Ah, Como assim? Ok, Beleza, Não queria pegar isso, Mas vamos lá, Parece que isso aqui, Vai ser mais útil agora, Nossa, E essa velocidade, De focus, Cara, Caramba, Essa nave, É muito lerda, Cara, Sério mesmo, Essa nave, É muito lerda, Caramba, Mais um stage, Vamos ver, Não, Não quero pausar, Que coisa mais linda, Sim, Esse é o último estágio, Ai, Caramba, Que que eu tô fazendo, Ai, Caramba, Vamos lá, Essa fase, É a única que eu tinha, Ela meio treinado, Antes, Só que, Eu já esqueci disso, Completamente, Faz muito tempo, Que eu treinei ela, Porque, Eu estava no modo, Ah, Que que vai acontecer, Ah, Tá, Ah, Tá, Tinha esquecido disso, Eu tinha mais ou menos, Treinado ela um tempo atrás, Porque eu estava tentando, Passar do ribaixe, E, Eu dei um jeito, Ah, Sem bombas, Eu dei um jeito, Que só jogando, Essa fase aqui, Eu estava conseguindo, Habilitar o ribaixe, Só que eu já esqueci, Tudo, É, Ok, Ok, E agora, Não tinha como escapar, Estamos entrando, No ninho de abelha, Aparentemente, Quer dizer, No ninho de abelha, Numa colmeia, E aí, Morri, O negócio, É chegar lá em cima, E roubar as coisas, Dá, Beleza, Vamos, Com esse aqui, Vai ser isso mesmo, Não, Não é exatamente isso, Que eu queria, Mas tudo bem, Agora estou sem bombas, Ok, Eu acho que, Você já sabe, O que isso significa, Cara, Esse negócio, É muito da, Ah, What? Que que aconteceu ali, Cara, Que que eu fiz ali, Cara, Na boa, Ok, Esse negócio vermelho, É tiro, Tá, Só para, Caso você não tenha reparado, Eu não tinha reparado nisso, Ok, Essa parte é simples, Ah, Beleza, E esse é o mid boss do estágio, Cara, Que que eu posso dizer, Eu devia ter bombado ele, Bombas, Uau, Olha isso, Cara, Que coisa linda, Tem uma máquina ali, Aleatória, Que eu vou explodir, E é sério, Esse jogo me deixa meio sem comentários, Olha que da hora, Sem zoar, Ahn, Essa parte ali, É só para você ficar parado, Tem um, Não tem muito mais o que falar, Do que fazer ali, Ah, Eu não vi aquele tiro, Ahn, Esse, Esse aqui, Olha que coisa bonita, Cara, Eu tenho que aprender a usar mais, Esse tiro, Essa bomba, Que limpa a tela toda, Ajuda mais, Ah, Eu acho que vou morrer aqui, Ahn, Ok, Está certo, Não vou discordar da sua opinião, Não vou discordar desse acontecimento, Vamos fingir que isso aconteceu mesmo, E, Watch out, Rebaixe, Bom, Esse é o, Último chefe, Só que não é o verdadeiro último chefe, Damn, Pera aí, Eu vou, Me matar, E vamos fazer isso direito, Do início, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Ok, Vamos fingir que, Eu, Não fiz isso, Ahn, Morrer, Ahn, Que que eu faço aqui, WTF, Que que é isso, Cara, É, Ok, 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 Eu não lembro disso, Beleza, Ahn, Entendi o que eu tava fazendo, Eu tava começando, Eu tava dando continue, E usando o botão da bomba, Isso faz muito sentido, Porque eu tava apertando o botão de continue, E com o botão da bomba, E é claro que eu não ia ter bomba, Ele já começava usando, Ok, E Bache morreu, E eu não vou mais, Poder, E eu não vou poder jogar contra o TLB, E, O TLB é uma continuação dessa luta, Só que uma, Muito mais difícil, Vamos dizer assim, Vamos lá, Esses são, Essa é a história final do jogo, Vamos ver como está indo aqui, Certo, Eu não lembro exatamente a história desse jogo, Mas é de uma guerra, E, O Ribache, Sei lá, Uma história meio nada a ver, Que também não, Você não precisa saber, Pra jogar esse jogo, Porque, Né, Não deve fazer sentido nenhum, Mas, Uma coisa que eu sei, É que essas meninas aí, Que aparecem, São, As, As meninas que estão pilotando as máquinas, Não sei, Eu acho que elas são meio robóticas, Ok, Mais uma última coisa agora, Eu vou no, Cadê, Galeria talvez, Opa, Não, Não é aqui eu acho, Simulation, É, Exatamente, Vem aqui em replay, Nope, Não é aqui, Super replay, Exatamente, Apenas, Para confirmar, Eu sei que isso está meio óbvio, Mas, Agora não sou eu jogando, Olha que coisa linda, Eu vou esperar ele chegar no, TLB mesmo, No ribaixe mesmo, Apenas para mostrar a batalha final, Se eu encostar aqui no botão, Eu começo a jogar a partir da parte que deixou no replay, Isso é muito divertido, Repare, Como ele consegue manter o combo dele sempre alto, Caramba, É umas coisas assim, Que me deixa meio sem palavras, As cara, Até ele morreu, What, Que que é isso, Você repara que tem alguma coisa errada, Quando o cara fazendo super play, Perde, Tá certo, Eu não lembrava dessa morte, Mas, Isso assim, Não muda o fato de que o cara está jogando muito bom, Outro vídeo que eu vou linkar, Vai ser um vídeo do Jaimers, Jaimers 9-1, Jogando esse jogo, O cara é um mito, Ok, Vamos ver esse, Isso parece uma spell da Meiling, Um Touhou 6, É mesmo, Parece uma, O que ele faz agora? Ah, Ele simplesmente usou uma bomba, Certo, Eu acho que ele vai chegar no rebaixo, Com umas, Cinco vidas, Talvez, Eu acho que ele ainda consegue pegar mais uma vida, Aí no meio do caminho, Na hora que ele chegar no rebaixo, Eu começo a controlar, Eu acho que ele vai chegar no rebaixo, 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 Vamos lá. Ele ainda pode pegar um Hyper pra se salvar disso. Nossa. Esse replay, cara. Coisa linda. Que coisa mais linda, cara. Ok. Chegou na primeira parte do rebaixo. Caramba. Ah, então é isso que tem que fazer. Ok. Vamos lá. Agora sou eu controlando. Beleza? Tenho três bombas ainda. Não tenho mais. E agora começou. Tá certo. E agora começa. Ah, não. O que eu faço? Eu quero chegar pelo menos na parte famosa, cara. Por favor. Aê. Ainda não é essa. Pelo menos me deixa chegar na famosa. Ah, não. Mas, enfim. Acho que isso deu pra mostrar um pouco. De como é. O True Last Boss desse jogo. Bom. Vou fechar a tela aqui. Acho que ainda está gravando com a tela do jogo. Mas. É isso. Eu vou ficando por aqui. Caramba. Eu não sei nem quanto tempo de vídeo deu. Eu não sei nem quanto tempo de vídeo 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 de